Galera, que repercussão deu no mundo do SAT e HD regional? Eu expressei aqui minha opinião como qualquer opinião de um produtor de conteúdo aqui pra vocês a respeito desse bloqueio, né? Expliquei pra vocês o meu modo de pensar, entendeu? Algumas coisas que as pessoas fazem pra ganhar acesso, pra quem não viu esse vídeo e também o meu ponto de vista a respeito de quem faz esse tipo de desbloqueio que é desbloquear todas as afiliadas do SAT e HD regional, todas as SBT, Globo e etc. E que teria um comunicado oficial sobre o bloqueio que foi no dia 30 que é nesse dia que eu tô fazendo o vídeo, mas vai sair pra vocês no dia 1 ou dia 2, tá? Porque eu já tenho o vídeo desprogramado, beleza? E a situação, eu fiquei analisando alguns comentários e vi muita gente revoltada e com toda razão, galera. Em nenhum momento eu tô dizendo aqui pra vocês que realmente por eu não fazer isso, por eu não utilizar esse método de desbloqueio, porque pra mim pouco importa ser outra de Globo, porque nem nos alternativos eu assisto, entendeu? Às vezes, como eu já expliquei no meu aqui pra ver um jornalzinho ali, só pra ver como tá a chuva, geralmente é mais pra saber sobre o clima, entendeu? Porque quando eu vou trabalhar, eu olho, vai chover, se o tempo tem uma prisão de chuva, eu já não vou de moto, aí vou de carro, entendeu? Então é assim que eu sempre analiso aqui durante a manhã, antes de sair pra trabalhar. Bom, eu tava aqui, galera, analisando muitos comentários em diversos canais que eu tava analisando, não só no meu, mas diversos canais que saiu comunicado. Muita gente dizendo que o site HD regional tá um nojo, muita gente dizendo que esses aparelhos estão um lixo, muita gente dizendo que esses aparelhos não estão prestando mais pra nada, muita gente tá dizendo que esses aparelhos estão tendo mais dor de cabeça do que tudo. A gente viu, galera, que não houve o bloqueio a respeito dessa situação toda, o bloqueio das regionais. Na minha opinião aqui, aqui vem eu, Leandro, a opinião de observar tudo isso, acredito eu que passava isso uma estratégia de marketing. Vou explicar pra vocês o porquê eu acho que isso é uma estratégia de marketing, galera. Nenhuma codificação até hoje estudada e analisada desde a Claro, da Nagra até hoje, eu nunca vi a Nagra dizer assim, alternativos? Ou quem tá fazendo alguma coisa de errada que não está de acordo com a gente? Vamos bloquear os aparelhos, então desliga os cards do servidor que a gente vai meter no bloqueio. Nunca vi. A Nagra nunca fez isso. A Claro nunca nem falou. Entendeu? Pra quem não sabe, o D2 é da Claro. Então, quando saiu isso, né, eu falei, ó, isso aí pode ser uma situação que, segundo ele, vai acontecer. Até expliquei que é um pouco complicado, né, mas vamos esperar pra ver. Não aconteceu. Né, graças a Deus aí, pra quem gosta de usar esse mesmo sistema, que eu não sou contra quem usa. Eu só falo que quem divulga dá problema, não só isso, como outras coisas também que a gente sabe e fica calado. Entendeu, galera? Então, o que que acontece? Eu acredito que isso aí foi só um... Pode vir isso aí? Pode. Não tô dizendo que não pode. Mas eu acredito que isso não vai ser com datas. Entendeu, galera? É específico. A tal data, a tal hora, o seu aparelho vai ser bloqueado. Isso aí não é muito bom, galera. Imagina os alternativos. Você é avisado, hein? Olha, a tal hora vai ser bloqueado. Desliga os servidores todinho. Desliga tudo pros cartão não queimar. Aí vai dizer isso no site HD regional, galera? Tu acha? Então, assim, é uma situação meio complicada, sabe, galera? Porque se existe essa brecha de segurança e a galera usa, o aparelho é de vocês. Entendeu? Do mesmo jeito que vocês gostam de assistir as afiliadas e o que vocês quiserem, que é um direito de vocês, cara, usa aparelhos. Se tem isso, deixa os caras usar. Ah, não importa. Não tô dizendo aqui que seja Vivências, seja Elsys. Vocês que assistem nossos canais, até Vivências, pessoas que usam Elsys aí. Cara, fala pra claro, tá? Vocês quiserem aí. Fala pra claro que deixa a galera usar. Porque na banda C a galera já usava. E nem por causa disso, a galera, por causa de uma programação que vai passar ali uma propaganda em São Paulo, eu vou comprar um produto que tá em São Paulo, sabendo que tem um produto na minha área aqui mais perto, sem o precisar de pagar a frete. Entendeu, galera? Então são coisas, sabe, que... Que assim, é meio absurda e meio... Tá, sabe? Meio bugada da vida. Então assim, galera, é... Eu mesmo, como já expliquei pra vocês, eu nem uso, né? Tá tudo guardado ali. Ele, de um lado, os controles estão jogados nos outros. Só tô usando aqui a Sky, entendeu? E a Claro Box aqui. Nunca dependi desses aparelhos pra nada. Nem... Eu tô sabendo o que é que essa tá agradejando agora com vocês. Entendeu, meus queridos? Mas assim, na minha opinião, a opinião aqui de um usuário que também tem aparelho aqui, eu sou cliente e comprei, não foi ninguém que mandou pra mim de graça, tá? Então assim, galera, na minha opinião, se eu quisesse fazer isso, era um problema meu. Entendeu? Por mais que eu sei que tem o nome regional ali. Mas se tem uma brecha, isso não vai afetar o funcionamento. Mas pelo contrário, isso ia bombar nas vendas. E querendo ou não, galera, isso é um mercado lucrativo. Se vocês reclamarem demais, provavelmente as marcas não vão aderir a isso. Sabe? Não vão. Porque assim, queridos, eles visam lucro. Não pense... Olha, eu sempre digo, ninguém lança um produto, não importa se é Smart TV, Televisa, Smart TV, celular, nada. Eles visam lucro. se isso realmente bloquear e vocês já estão acostumados com esse método desde a época da banda C que eu vi gente comentando que na banda C tinha isso e agora que tá tendo essa frescura na banda KU, é... Não vejo graça de vocês ter. Entendeu, galera? Melhor você estar com o alternativo. Porque o alternativo, pelo menos, até na versão com CS ou com o IKS, com SKS, com o código do capeta, não importa qual seja, vai estar desbloqueando as Globo todinha. do mesmo jeito. Entendeu, galera? Então, assim, cancelaram, né? Dizem que foi o software ou incompatibilidade. Eu tava lendo aqui os comentários. Entendeu? Que os engenheiros não conseguiram resolver o problema. Entendeu? Da codificação. Mas o que eu fico pensando, pô, velho, sempre cheguei pra vocês e disse, tá vendo que quando vocês compram um aparelho, eles são codificados? Porque se esses canais fossem livres, galera, vocês tinham ele aí de graça. Mas eles não visam isso. Eles visam que esses aparelhos sejam codificados pra que vocês comprem SAT HD Regional. Comprem SAT HD Regional. Comprem SAT HD Regional. Quanto mais você comprar, melhor é. A mesma coisa, galera, é a Sky. Por mais que eu tenha a Sky aqui com a Sky normal, certo? Eu fico recebendo mensagem aqui do SAT HD Regional oferecendo recarga em SMS pra mim. Mas pode observar que vocês também que cadastrou os celulares de vocês, tá lá as mensagens chegando no celular de vocês. O número que vocês cadastrou. E fica chegando a mensagem recarrega, até uma recarga parece que é maior. Eu vou até ver aqui. Entendeu, galera? Então, quer dizer, eles pensam em visar recarga. Na Sky, eles pensam em usar vocês como recarga, certo? E na Claro, ali, que até agora não tem recarga pra Claro, eles pensam em vender aparelhos pra que fique no D2. Entendeu, meus queridos? Então, assim, eu acredito que se vocês pressionar, se vocês até boicotar com si elas bloquearem, vocês pararem de comprar, ela vê que o mercado realmente parou, eles vão abrir o bico de novo, galera. Tudo é questão disso aqui. Isso aqui que... Olha, isso aqui que tá na mão de vocês, por mais que seja pouco ou muito, não sei quanto... É porque tem gente que compra um, tem gente que compra dois, tem gente que compra um de 10 caixas, 20 caixas. Isso aqui que vocês pagam pra eles é o que manda, olha. É isso aqui, ó. Sem isso aqui na mão de empresários, olha, já era. Fale, abre falência. Entendeu? Então, assim, queridos, eu mesmo como consumidor não uso, mas eu mesmo acredito que se eu quisesse usar era um direito meu. Entendeu? E como eu disse pra vocês aqui, acredito que ficará com tela preta se caso eles conseguirem bloquear. Porém, nada é impossível. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, galera, que perguntam aqui, alternativo a desbloquear isso? Eles não estão preocupados porque eles já desbloqueiam isso na Claro TV, galera. Então, eles não estão preocupados com o site da HD Regional. Isso é só mais gasto, mais coisas pra eles. Eles poderiam abrir a Sky de olho fechado. Não quer abrir a Sky. Eles simplesmente querem código. Agora, geral é código agora. Entendeu, galera? Mas aqui não vamos falar dos alternativos. A gente só tá fazendo uma comparação porque nos alternativos tem todas as afiliadas que nem eu entendo até hoje. Entendeu? Até os nomes são esquisitos. Entendeu? de alguma região. Mas tem. Mas eu só clico na minha quando eu preciso ver alguma coisa. Globo Nordeste. Entendeu? Então, queridos, é uma situação delicada e eu garanto uma coisa pra vocês. Isso aqui, ó, é o que vai decidir se essa codificação vai estar aberta ou não. Não adianta, galera. Isso aqui, ó. O site da cadeia regional ele tá aí, galera. Pra quem não sabe, pra lançar propagandas como vocês sabem igual o YouTube e outras plataformas pra que você vai na loja e compre aquele objeto. Aquelas lojas não vai mandar uma... Não vai, como é que se diz, aparecer aquela propaganda de graça daquela loja Casas Bahia, mas não sei o que, mas loja americana, esse negócio que aparece aí nas Globos da SBT da Vida. Entendeu? Então, é claro que isso aí, ó, gera lucro. A empresa paga, a operadora recebe e vocês assistem e vão comprar. Olha como é o esquema. Mas se vocês não quiserem mais assistir e não quiserem mais comprar esse aparelho, entendeu agora, galera? É por aí, sabe? É por aí. É porque tem muita gente que se encanta com as propagandas quando botam atores, eita, aquele ator ali comprou um celular, nossa, vou comprar um celular igual que ele comprou. O cara nem o celular tem. Simplesmente é uma propaganda enganosa. Tem muita gente que ainda se ilude nisso. Aquelas pessoas que dizem, ah, eu estou com uma dor aqui, sabe? E deu uma dor de barriga, uma dor no estômago, uma dor no coração. Claro, quase que eu infarto, até cheguei a infartar, mas eu tomei hora pro Nobis e fiquei bom. Então, assim, sempre tem atores. Agora, eu estou aqui com 200 anos de vida, mas agora eu estou andando de um lado pro outro, fazendo, correndo, pulando, dando cambalhota, pirueta, desde que eu tomei esse remédio. Quer dizer, sempre coloco um ator pra fazer propaganda como a Vivência colocou o Daniel, que estava até jogado no lixo, praticamente, nem cantar mais direito ele estava, porque já estava velho. eu nem nunca mais tinha ouvido, porque quando eu era menor eu escutava em algum lugar ele tocando, eu nunca curtia esse tipo de música. Mas Daniel foi ressuscitado das cinzas e foi mostrado na Vivência. Então, a galera de pô, Daniel, velho, eu vou comprar porque Daniel tem o Vivência. Quem disse que Daniel tem Vivência, galera? Daniel está em outro lugar e liga pra estar assistindo, perdendo tempo de estar sentado assistindo Globo e SBT e Record, galera? Só quem é bicha que acredita nessas coisas eu acho até engraçado, sabe? Pessoas se utilizam de... gastar milhões, que não é barato, não. Muito dinheiro pra que uma pessoa faça propaganda, né? Pra que ele fale ali que o aparelho é bom, que é maravilhoso, que instalou na casa dele, que instalou na casa da vizinha e o sinal pegou 300%, 400% de qualidade e por aí vai. Como outros também da Elces e por aí vai. Não estou falando só da Vivência aqui, não. Tudo pra você se encantar. Como às vezes eu chego aqui no Enemaprento e, cara, já estou cansado de assistir Hora Pronobis, pô. Então, tá de ligar e perguntar se eu comprar essas merda todinha, vocês vão parar de falar da Hora Pronobis? Porque eu vou pegar e fazer doação aqui pra realmente trazer as pessoas que têm problema de saúde aqui. Vou deixar no posto, olha aí. Quem tiver dor em tudo, dó a Hora Pronobis, que ela resolve tudo. Tudo. Cura tudo, tudo que você possa imaginar. Dô aqui bico de papagaio, de pato, de ganso, de tudo. Resolve o problema de tudo. Então, se resolve o problema de tudo, pra que você ir pra um hospital? O hospital já dá pra estar fechado. Porque você sofre um ancote, mas você toma o comprimido e é curado. Eita glória! Então, assim, galera, o cara com remédio desse, o cara vai dizer menino, resolve tudo, velho. Nem morrer vou mais, porque eu só tomando o comprimido todos os dias, vou estar extremamente satisfeito. A mesma coisa, tem alguns comerciais, o cara que chega dá raiva. Outro era do ômega 3. Só a mulher falando parecia que ela já tava morrendo. Só a mulher falando aparecia que ela já tava morrendo, velho. é pegar ele aqui e você toma ele e abaixa a pressão e a pressão se estabiliza e você toma ele aqui e vamos tomar um agora aqui no comercial. O cara lá babando a mulher, porque é milionária, né? Opa, vamos lá, tomamos agora, meu filho. Tome ele, meu filho, que ele é a melhor coisa que fez no mundo. Você não tem dentro do benefício que ele faz. tá dizendo, meu filho, bota um caixão do lado aí que ela já tá quase morrendo. Já caiu. Puf, pronto. Precinei pro ML, todo mundo já sabe. Causa natural. Morreu. Pronto. Entendeu, galera? Porque assim, é cada propaganda, infelizmente, que é lamentável. A gente só acha engraçado. Entendeu, queridos? E no final de tudo, o que é que acontece? Então, lembrando, galera, tudo que eu falei aqui dessas propagandas é porque é envolvida no marketing do site HD Regional. Entendeu? É por isso que tem que deixar tudo ali organizadinho. Por causa das propagandas local. Entendeu? Como se você não soubesse ir ali na loja e procurar saber o preço de uma coisa. Ou como se você não pudesse usar o Magazine Luiza ou um aplicativo, a Shopee e outros aplicativos como se você não soubesse consultar. Eu sei não, galera, mas eles ainda estão meio atrasados, né? A gente tá mais na frente. Porque eu pesquiso aqui pra procurar saber e fico olhando o preço esperando aparecer um comercial pra ver que preço vai aparecer. Eu vou e pesquiso aqui. Preço de tal coisa. Pronto. Vou pesquisando as melhores lojas. Aquela eu adquiro. E vejo os comentários se chegou certinho. Ainda tem isso. Né? Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Lembrando que o SAT HD Regional é de vocês. Se eles começarem a fazer isso, se torna a SAT HD Regional deles. Não é de vocês. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Essa é a minha opinião, tá, galera? Brincadeiras a parte aí. Mas essa é a minha opinião sobre o SAT HD Regional. Fui!